Indaiá Notícias, apoio cultural, lógica, assessoria, contábil. Plote, comunicação visual, ligue 3935-8131. E chegou o momento da professora Lúcia Helene Zampolin marcar presença aqui no Indaiá Notícias. É ela que sempre nos conta de assuntos interessantes, nos ensina e ajuda a promover aquela tão importante reflexão para o nosso crescimento. Então, bem-vindos ao Momento Interação. Olá, esse é o quadro Interação, um espaço onde falaremos de relacionamentos interpessoais, seus reflexos e suas consequências. E hoje vamos falar de um tema muito importante, o erro. É muito comum ouvirmos a frase, errar é humano. Mas como você lida com os seus erros? Como você lida com os erros dos outros? Algumas pessoas insistem em dizer que se aprende com o erro, mas essa é uma inverdade. Aprendemos com a correção dos erros. Um erro não deve ser punido e sim corrigido. O valor que se atribui ao erro poderá encorajar ou inibir novas tentativas e novas aventuras. É importante deixar muito claro para as nossas crianças que todos podemos errar. Que derrubar algo no sofá, por exemplo, pode acontecer com uma criança ou com um adulto. Por esse motivo, não se deve consumir coisas quando estiver no sofá em qualquer idade. Usar expressões como, você é desastrado, descuidado, não presta atenção, faz com que a criança seja convencida disso e não se aventure a novas descobertas. É importante, nesses casos, mostrar para a criança que devemos ter atenção ao que fazemos para que os erros possam ser evitados. E caso aconteçam, sejam realmente algo que fugiu ao nosso controle. Até a próxima interação.